O senhor é um prefeito bem jovem, um segundo prefeito mais jovem atualmente assumindo a prefeitura, no caso de Cacoal, e mesmo assim o senhor tem um bom relacionamento com vários políticos, já passou também pela Câmara Municipal do município de Cacoal e esse envolvimento com outras pessoas também está ajudando muito nessa gestão aí no executivo da cidade. Com certeza, se você não tiver um bom relacionamento com a bancada federal, você não consegue avançar, o recurso não chega, o maquinário não chega, a estrutura não chega. Eu estou comprando agora aqui em Cacoal um caminhão que é o chamado caminhão vassoura, ele está custando quase um bilhão de reais, mas ele vai manter a nossa cidade totalmente limpa, é um caminhão varredor, ele varre a cidade inteira com um único motorista. Então realmente são equipamentos que você só vai encontrar em grandes capitais, então nós estamos adquirindo para a nossa cidade. Outro ponto importante é que nós vamos fazer o transporte coletivo, transporte urbano da cidade com prota própria. Eu estou adquirindo agora cinco ônibus para fazer o transporte coletivo da cidade, porque aqui não tem transporte coletivo, é uma deficiência que nós temos. E eu entendo que o idoso, eu entendo que aquela pessoa, que ela tem o direito adquirido, a prefeitura de Cacoal tem que fazer e exercer com que ela tenha o direito adquirido dela estabelecido. Então nós vamos aqui colocar o transporte coletivo da cidade para carregar os nossos idosos, para carregar as nossas famílias, uma passagem mais barata, até porque a prefeitura tem condições de subsidiar tudo isso. Outro ponto importante, nós estamos comprando os caminhões compactadores de lixo, hoje a gente gasta em torno de 3 a 4 milhões por ano, só com a coleta do lixo de Cacoal terceirizado. Então nós vamos passar a fazer essa coleta do lixo com a frota própria, economizando uma média de 2 milhões por ano. Outro ponto também é o transporte escolar. Nós estamos adquirindo agora ônibus, nós conseguimos aí 25 ônibus da deputada Jaqueline Cassol, mais 5 ônibus do deputado Expedito Neto, eu estou adquirindo agora mais 15 ônibus, nós iremos fazer todo o transporte escolar da nossa cidade com frota própria. Nós gastamos aqui quase 8 milhões por ano por transporte escolar. Nós estamos tirando o dinheiro da educação para investir nos filhos dos cacoalesses e colocando nas empresas particulares para manter o transporte. Então nós vamos ter um gasto aí aproximado de 3 milhões de reais, e ainda sobra 5 milhões para investir na educação da nossa cidade. Tudo isso são ações primordiais. Outro ponto também, nós estamos adquirindo aqui PC, eu estou comprando agora duas PC, zero, para atender a Secretaria de Agricultura, para atender o porteiro adentro. Também nós estamos adquirindo patrol, pá carregadeira, reta escavadeira, para fazer um pátio de máquinas dentro da Secretaria de Agricultura, porque é ela que tem a maior afinidade com os produtores. Muito bom. Bom, primeiro, a coleta vai ser bem mais prática, sendo própria, até porque o aterro está aqui no município de Cacoal, então facilita bastante também, né? A respeito do transporte escolar, acredito que vai ser sensacional, é, né? A população precisa, principalmente os moradores da zona rural. Eu gostaria que o senhor falasse com a gente sobre o transporte para os munícipes. O senhor acredita que isso pode gerar, talvez, algum conflito com os motoristas de carros particulares, os aplicativos, os taxistas, o pessoal que já faz esse transporte coletivo aqui no município? Eu acho que não, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o mototaxi, tem espaço para o taxista, tem espaço para o aplicativo. Nós só precisamos entender que eu tenho uma obrigação. obrigação com quem? Com aquele idoso, aquele assalariado, né? Eu tenho obrigação com as famílias de baixa renda, que às vezes hoje não vende aplicativo, mas está tendo que vir de a pé, né? Está tendo que ir de a pé trabalhar, está tendo que ir de bicicleta trabalhar. Então, nós temos que ter a responsabilidade com essas pessoas. Então, eu acredito que quem continua andando de aplicativo vai andar, mas aqueles que estão de a pé hoje têm condições de andar de ônibus e nós vamos colocar o transporte coletivo da nossa cidade para funcionar e trazendo a essas pessoas que hoje são assalariadas a oportunidade de ter o seu direito de ir e vir com segurança, promovido pela prefeitura da cidade. Muito bom. Prefeito, a situação dos servidores da educação. Vamos falar um pouco mais sobre a educação. Eles também estão recebendo equipamentos, estão recebendo uma melhor estrutura, até porque o Volta às Aulas já chegou praticamente. Então, nós falamos do transporte. Vamos falar também das melhorias para os profissionais da educação aqui do município. Ah, nós temos um carinho muito grande para os nossos professores, né? Até porque eu estudei a vida toda em escola pública, eu entendo, e eu também não fui um aluno fácil. Então, eu sei que o professor sofre muito, né? É qualquer professor agora, né? E agora, como prefeito da cidade, eu preciso reconhecer o trabalho do professor. Nós estamos fazendo isso. Nós chegamos aqui, nós estamos pagando o piso de 2018 dos professores que não foi pago. Então, uma das medidas que nós fizemos aqui foi pagar o piso dos professores e isso já trouxe aí um alento muito grande a eles. Nós compramos também 400 notebooks de última geração, custou aí quase 5 mil reais cada notebook. Cada professor tem um equipamento para trabalhar, que antes não tinha. O professor dividia um computador, era um computador para a escola inteira. Então, são vários professores utilizando de um único computador. E agora, cada um deles tem um notebook para trabalhar. Outro ponto importante aqui também foi a implantação do sistema positivo na rede municipal de educação. Que, a princípio, quando eu falava que eu ia implantar o sistema positivo em Cacoal, muitas pessoas até debochavam, porque é algo muito distante da coisa pública. Você implantar algo que é das escolas particulares na rede pública é algo muito inovador. E nós conseguimos, em três meses de gestão, adquirir o apostilado positivo. Os nossos professores estão passando agora, nesse momento, por cursos intensivos para poder ministrar com esse novo material. E é um material que a pessoa, o aluno aprende aqui, e pode dar continuidade em qualquer lugar do país. Então, com certeza, é um avanço muito grande. As famílias de Cacoalense ficaram muito felizes com esse material. E nós já estamos distribuindo às nossas crianças. Outro ponto importante também, que eu fico muito emocionado de falar desse projeto, que é um projeto chamado Meu Irmãozinho. É um projeto que nós estamos inserindo agora na rede municipal de educação de Cacoal, que vai permitir às famílias de baixa renda da nossa cidade, aquele aluno que está matriculado na rede municipal, que tem um irmão em casa, às vezes tem um irmão de zero a três anos, que não tem oportunidade ainda, não está matriculado, não tem oportunidade ainda de ir para a escola, mas que talvez passe as mesmas necessidades do irmão que está matriculado. Porque tem muitas crianças, e isso, infelizmente, boa parte da política não reconhece, mas é fato, tem muitas crianças que vão para a escola merendar. Ele vai para a escola merendar para comer. É o momento de alegria dele, é o momento da merenda. E nós estamos fazendo algo inovador na nossa cidade, que a partir de agora, todas as crianças de baixa renda da nossa cidade que têm um irmão em casa, ele vai poder levar o kit da merenda escolar para o seu irmão em casa. Vai levar o orgulho, a bolacha, o achocolatado, o arroz, o feijão. Ele vai levar um kit mensal para que o irmão dele também tenha a possibilidade de desfrutar da mesma merenda que ele merenda na escola, ter a possibilidade de merendar em casa. E isso tudo, a gente traz para dentro desse contexto algo que pouca gente reconhece, que é a proximidade do irmão, aquele cuidado que o irmão mais velho tem com o irmão mais novo que ficou em casa. Eu tenho dois filhos, e eu sei, o meu filho maior, quando chegava em casa, dizia, olha, hoje eu comi isso, comi aquilo na escola, e o outro irmão que ficou em casa, como que fica? Então, nós temos esse projeto aqui em Cacual, um projeto inovador, e eu entendo que boas prefeituras podem aderir, porque a prefeitura tem dinheiro. Às vezes o prefeito pensa em asfalto, a gente tem que pensar em tudo na cidade, mas a gente também tem que reconhecer que tem pessoas na cidade, principalmente crianças, que precisam ter essa oportunidade, e a prefeitura de Cacual vai oferecer isso a eles. que não tem pessoas. Então,